Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha a nossa sessão, senhoras e senhores de todo o Brasil que acompanham através da TV Câmara essa nossa sessão. Eu venho a esta tribuna na condição de líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Partido do Presidente Lula, para manifestar aqui o nosso mais profundo sentimento de indignação, de perplexidade, de revolta diante das revelações que chocaram o Brasil e que trouxeram à sociedade brasileira um lado perverso e cruel da equipe da Operação Lava Jato, que até então nós não conhecíamos. Nossas divergências com o doutor Dallagnol, Carlos Fernando, Paludo, com as procuradoras, até então eram divergências de natureza jurídica e de natureza jurídica. Hoje o Brasil descobriu que além de serem procuradores, que há muito tempo, rasgaram a Constituição, desprezam o Estado Democrático de Direito, são pessoas desprovidas de qualquer valor moral, de qualquer valor ético, são pessoas desprovidas de escúlpulos. E além da nossa Constituição, com certeza já rasgaram há muito tempo a Bíblia, porque não é razoável, senhor presidente, que um grupo de procuradores, se utilizando de telefones funcionais, de um grupo de trabalho de servidores públicos federais, com altos salários, de uma carreira de Estado, que possuem um conjunto de prerrogativas e privilégios, transformem os seus cargos e as suas funções num espaço de destruição de reputações, de histórias e de pessoas. Um indivíduo que no exercício da sua função profissional se acha no direito de tripudiar diante de um indivíduo, quando ele perde a sua esposa, quando ele perde um filho, quando ele perde um neto, e se acha no direito de transformar essas tragédias em piada, de transformar essas tragédias em motivo de satisfação, ironia e cinismo, são indivíduos que não serão só condenados pela sua irresponsabilidade com a história deste país e com a democracia, mas serão condenados também por revelarem esse lado perverso e cruel, inaceitável para qualquer cidadão, em particular, para um servidor público no exercício da sua função. Recentemente, senhor presidente, recentemente, em outro país, veio a público conversas privadas que o primeiro-ministro fazia, que brincava com outros assessores e que mostrava um lado perverso, reacionário, homofóbico e cruel. E houve uma reação da sociedade e da imprensa, no sentido de que alguém, desprovido de valores éticos e morais, jamais poderia ocupar uma função como aquela que eles ocupavam. E eu pergunto a vossas excelências, estes procuradores e estas procuradoras, reúnem os atributos éticos e morais necessários para exercer os cargos que exercem, senhor presidente. E eu respondo, não, não, não é possível que a sociedade brasileira silencie diante de tamanha indignidade, de tamanha disfarçatez. Não, senhor presidente, não é possível que esta casa se cale diante de um ato tão vinho, de um ato tão perverso, que revela um lado que qualquer ser humano diante dele teria vergonha, senhor presidente. As palavras utilizadas, o cinismo, a risada diante da morte da dona Marisa, o deboche diante da perda do presidente Lula, do seu irmão, o deboche dos procuradores e das procuradoras diante da morte do neto do presidente Lula. Precisa ser capaz de fazer com que a sociedade brasileira enxergue diante de quem nós estamos. Além de uma quadrilha de criminosos, além de uma quadrilha de bandidos, estamos diante de uma quadrilha de seres perversos, doentes, desprovidos de qualquer atributo de natureza ética ou moral, que envergonha o Ministério Público. Aonde nós erramos, presidente, de permitir que o Ministério Público brasileiro fosse capturado por esse bando de covardes, cretinos, que no exercício das suas funções, transformaram esta instituição naquilo que a sociedade brasileira percebeu hoje. Peço um minuto para concluir, senhor. Só um minutinho, deputado. Para concluir, senhor presidente, a sociedade brasileira está perplexa. Se nós não tivéssemos um processo de covardia insonalizado, não permaneceriam mais nenhum dia nos cargos que exercem e ocupam. Porque junto com o juiz Sérgio Moro, parte integrante desta quadrilha de bandidos, envergonha o Poder Judiciário e o Ministério Público, sapateiam a democracia e o Estado Democrático de Direito e a Constituição. E precisam ser condenados socialmente e publicamente por aquilo que representam. Nossa solidariedade ao presidente Lula e à sua família e à nossa condenação vermente a esta quadrilha de bandidos que se auto-intitula Lava Jato. Presidente, deputado Júlio César, nas votações anteriores...